A bala não vai certo no Valorante da Alper. É, a do Valorante, você tem que literalmente ficar parado, até com o Scout. É pra comprar o que? Vou ficar, compra colete, é B, equipamento, colete e Kevlar. E arma é nada. Arma é deixa a pistolinha, primeiro round, que nem o... Essa arma aqui já é boa lá, que é de pistola. Ela tá de USP ou ela tá de P2000? Deve tá de P2000. É B, é B, é A, é B. É que tem um A, tem um A. É, entrou meio, entrou meio, entrou meio, entrou meio. No meio, tá. Passou, nipou, nipou. Nipou. Matei um. C4 aqui. Matei C4. Nipou ainda. Fica atrás, não? Tem mais um. Coças, coças, coças. Eu não foco isso, a mira mesmo? Isso, isso, isso. Ai, já tava na banana. Tá, morreu. Não, é, fica escondido aí no meio. Caralho, conseguiu matar a miado? Nice, louco. Como copiar a mira de vocês mesmo? Tab, botão direito do mouse. Aí botão esquerdo no perfil de alguém. Aí a última opção lá, o maisinho, copiar a mira. Isso. Aí pega o do Samuel. Agora, Lax, compra, é, é o colete? Colete Kevlar, é, é, de capacete. É mais capacete. Aí pega uma SMG. Uma submetralhadora. Que tu acha gote. É. MP9, MP90. Com menos ATT Beezon. É, VBZ é um lixo. Uma MP9 eu acho que é um hype. Ó, MP9 seria tipo... Mas Giberto. Só que bem melhor. Matei um. Boa. Tem mais um. Ah, né? Mais outro ali. Nossa, me banguei. Tem no base, tem no base. Vou pegar ele aqui. Ah, meu Deus. Essa música, mano. Se você precisar escolher ela, tem que apertar F3, meu mano. E agora, e agora? Agora pode manter aí a compra. É, manter a compra, que aí no próximo a gente compra a K. Se eu sei, tipo, não morreu. Comprei a KTM-4. Ai, ai. É, tem TK, ó. É, tem TK. Não pode bater nos outros, não. Não compra. Deu uma facada em mim, eu perdi... Oito, entendi. Vídeo dele. Ai. E aí, compra a K. 50 dele. Nossa, na hora. RENADE. Flashback. Ah, deixa o Lana já sozinho lá, que você vai não. Vai não, vai não. Nossa, ele me deu dano, mano. Agora vamos, dane-se. Tá pro MF aí. Caralho, ele me pegou no fora da... O que esse cara tá lagado? O cara me pegou fora do strafe. Nossa, tu mesmo prefere aqui. Lag deu a vida, foda-se. Pega a mira depois lá, que isso aí é muito ruim. É que eu acho que atualizou pra ela, mas atualiza pra gente, né? Igual o Valorante que é instantâneo. É verdade. Caralho. Ai, moleque, esse cara tá dando a vida, tá? Não parece ser bola de queijo, não. É. Agora você tá ligando sério. Fui, 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 foi zoar ali no meio. Deixa. Eu vou ficar lá cravado, vou jogar como fosse jogar, não. Porque eu tô sentindo que esse cara aqui é bom. Agora você compra a M4, lag. E com colete também? Com capacete ou normal? Sim, com capacete. Capacete. Sempre com capacete. É tipo colete reforçado. Meu microfone tá impossível de ouvir. Repete. Silenciador, eu sou novo nesse recolhe. Como é que tu pega o silenciador? Não dá pra entender o que ele tá falando real, mano. Se eu não entender, me avisa, velho. Matei um, recuei. Tem, é, é, é tudo bem, mano? Não. Acho que vai ser doido. Vai se funder, mano. O que aconteceu? Eu morri por fogo. Nossa, já passou, o cara morreu. Recuei, recuei. Tá. Tem mais aqui. Aguenta. Fica olhando costa, morreu. Pode vir um costa, esse cara é bem lucker. Vazou, vazou. Bem logo. Os cara vão tryhardar esse aqui mesmo, cara. Vai, vai tryhardar sem classificação, velho. Papo reto, sem KO. O cara deu no bomb. Tô com pouca vida. Boa. Boa. Vai pro monte. God. Nice. Os cara vai tryhardar essa porra, mano. Não acredito, velho. Nem fudendo. Os cara vai rear o tryhardar, louco. Ô, gente, fica lagado na live, velho. O jogo? Ou tá clean? Sinto as vezes que vai ficar lagado, velho. Ou eu tô maluco na cabeça. Nossa, eu adoro tô comprando mais eu sem querer. Virou que sou novo. Como é que vai pegar silenciador nessa porra aqui, mano? Tem coisa. Ah, não. A gente tem que pegar outra arma. M4-1-S, tá ligado? Isso daí é M4-4. Ah, tá, mano. Agora eu consegui ouvir. É porque o seu microfone tá tipo assim, ó. Era o que tava pra cima, melhorou? Melhorou, melhorou, meu mano. Valeu, irmão. Tamo junto pra caralho, tá ligado? Incentury out. Caramba, acaba nunca essa fumaça não, mano? Cara, não avançou aqui. Eu achei que ele ia avançar. 20 segundos. Ah, tá na direitinha. Tô indo. Morreu, eu fiquei no bombe. Eu vou por lá. Polo aqui, na direita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foda-se, bora. Pode ir, dá o tudo. Eu ainda não consegui. Não, não virar não. Ó, tab. Botão direito. Depois botão esquerdo no perfil de alguém. Aí vai ter o maisinho lá no finalzinho, na direita. Cuidado, man. Eu tô ali no banana. É o banana. Vou ver. Nice, meu mano. Boa, irmão. Nice, irmão. Tamo junto, meu mano. Eu peguei arma de precisão sem querer. De o que? De precisão sem querer. Quer trocar? Nice, meu mano. Daí. Como dropa, G? Tô luxando, tô ruxando. Rolando de tapete, cê acha? E aí, direita. Não, não. Tá ruxando banana. Banana, rapaziada. Relax, segurando aqui. Não fica muito avançado aí, meu. Vamo virar, morreu. Fica aí. Miada. Seu Deus é que virou. Relax, dá smoke. Recuer, recuer. Fica aí, espectro. Vamo virar, morreu. Vamo virar. Certeza absoluta. É, vamo virar. Fica aí, espectro. Pode estar indo pelo NIP também. Spectro, me avisa que eu tô aqui pelo meio do caminho. Vamo virar. Mais um ou não? Vamos ver. Ficou de posição. Nossa, essa cara toda... O quê? Tem uma cara totalmente preta? Tem. Que louco! Nossa, quanto que é? Baratinho, velho. Acho que é... A que eu tenho é 14 conto. God damn, bro. Nossa. Mas é toda preta? Totalmente, velho. Total preto. É, da hora. Parece tipo de carbono, isso aí. Da hora. Que louco. Nossa, aqui eu pulei errado. Bomba lá, tá bom. Acho que é bom de vida, velho. Os caras não rujam tapete, velho. Só porque eu falei, caralho. É meio fácil pra nós. Ai, que você tá... Quer trocar? Matei um, tô voltando. Mais um no meio. Essa daí é mais fácil de dar spray. Tem um aqui no... Fica cravado aí, morras. Não, volta, volta lá. Fica aí, morra. Você vai ficar aí no bomba. Morreu, vai pro bomba. Vai pro bomba aí. Fica aí onde você tá. Fica bem cruzadinha. Não dá cara, não. Vou subir aqui. Tapete. Na hora que eu tirei a mira, cara. É, recuou. E aí, foi o dano. É, lança. Uma lança. Tava ostinhando. Tá aqui, tá os dois daqui. Os dois pra xuxa? Plantar. Tem um default plantando no bomba, realmente. Tem um default. Mateus. Meio do bomba agora. Vai, vai, vai. Vamos lá. Estou defusing the bomb. Vamos lá. Nossa, a cara é muito lindeira, velho. É, é um muito poggers, mano. Olha, velho. O caralho ainda é muito louco, mano. Olha isso, velho. Olha aí, olha aí. Deixa eu ver. Pegou? Colocou a partida com o toco. Já com ela, já com ela. Oi? Colocou a partida com o toco. Agora que eu vi. Sem patente? Ah, a partida com o toco. A partida que não... É, sim, sim, sim. Vamos jogar vários. Ficamos o tempo. Não, é uma festinha pra vocês não, velho. Nossa, quase atirei na galinha. Acho que é o e-sharp de banda, né? É, já o e-sharp... Nossa, que isso? Sua mira na... É, na esquerda, Lax. Esquerda, Lax. Sai à direita. Esquerda. Isso. Boa. Nice, Lax. Vamos lá. Carta R. Vou carregar. Duas balas. Acabei de ouvir aqui. Boa, caralho. Jogou muito. Tem que confiar no ponto com, porra. Não conseguiu copiar ainda, Lax, a mira? Consegui, tá com a mira, sua mira. Ah, tá. É buga no bagulho, não carrega, eu respecto. Acho que só depois carrega. Mas é quando tipo de... Ah, colete, Lax. Colete. Trocou, foi? Não. A gente tá terrorista agora? Sim. Vamos ver? Vamos te ver, foda-se. Bora. Vamos competir depois das pedras. Normal. Patente? Eu não sei se... Ah, 16, né? Nossa, quase morri pro time. Quem é isso? Deu, levei um Hs, não morreu, velho. Planta, planta azul. Açoe. Puta, tem que cair. Tem banano, tem banano, tem banano, tem banano. Sim, sim. Isso. Descrito. Vou entregar o round, viu? Essa música é melhor, velho. Porque é o Force and Police, porra. Aí é a mesma coisa ainda, né? Dá pra ir. Metroladora. É, sim. Tem submetroladora, isso. Não sei. Aí é... Aí é pra comprar qual mesmo? P90? É, pega... Pega a P90. Pode ser, P90 eu gosto. Esse cara tinha puxado no meio. Nossa, ele tem flash de alguém. Tem mais um. Ih, não smokei mais não, bateu bem no pedro. Não tem, meus manos. Por que tu fechou o cara? Tu fechou o cara! Hã? Como tu fechou o cara? Tu fechou o cara? Como tu fechas. Atreve o cara? Sete-up! Tchau, tchau. Tchau! 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 Tchau, tchau.